Ok, Sarah J. Maas, você pediu. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos, sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? É Sarah J. Maas! Eu não sei o que aquela mulher tem, que ela tem o poder de fazer a gente precisar de terapia depois dos livros dela. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Cidade da Lua Crescente, que é o mais novo livro da Sarah J. Maas. Ele foi lançado em setembro, final de setembro, mais ou menos. E eu só consegui ler ele agora, em dezembro, e simplesmente a minha vida acabou. Brincadeira. Realmente, os livros da Sarah J. Maas, eles têm um problema de fazer com que a gente não queira mais viver e queira viver em função do livro. Ou seja, você come lendo livro, você estuda lendo livro, você assiste TV lendo livro, você faz tudo lendo livro porque você quer saber o que vai acontecer. Simplesmente não sei o poder que essa mulher tem de fazer isso. E quando eu comprei Cidade da Lua Crescente, eu já imaginava que isso iria acontecer. Porque quando eu li Acotar, eu simplesmente não conseguia fazer mais nada a não ser ler o livro. E foi assim que eu terminei todos os livros de Acotar em uma semana. Ok, hoje a gente vai falar sobre Cidade da Lua Crescente e alguns pontos em aberto para os próximos livros dessa saga. Porque para quem não sabe, esse é o primeiro volume, tá aqui escrito aqui ó, volume 1. Ou seja, terão mais livros de Cidade da Lua Crescente. E eu estou ansiosíssima para saber o que vai ter nos próximos livros. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo. Aproveita e ativa o sininho de notificação. Assim você não perde os vídeos aqui do canal. Porque ativando o sininho você recebe todas as notificações dos vídeos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Tô até com batom vermelho em homenagem a Bryce Killam. Quem pegou, pegou. Bom, já queria começar o vídeo falando que sim, terão spoilers nesse vídeo. Mas fica tranquilo porque eu aviso você a partir de que momento eu vou dar spoilers, ok? Então se você ainda não leu Cidade da Lua Crescente, é melhor você não assistir por hora. Mas depois que você lê, você volta aqui pra assistir, viu? Já salva o vídeo pra você assistir o vídeo, que é importante. Por enquanto, fica com esse comecinho aqui que eu aviso quando for ter spoiler. Vamos para as considerações sobre Cidade da Lua Crescente. Eu comecei o livro realmente com muita expectativa. Eu só li a Cotar, da autora Sarah J. Maes, e não li Trono de Vidro ainda. Principalmente porque eu acho que Trono de Vidro pode acabar com a minha vida social. E eu já imaginava que isso podia acontecer com Cidade da Lua Crescente, e não foi diferente. O livro tem 896 páginas, e você simplesmente termina o livro querendo mais 896 páginas. Como vocês sabem, o livro conta a história de Bryce Killam, que é uma semiférica, que ela é filha de uma humana com o rei Otonal. Ele conta que na Cidade da Lua Crescente existem vários tipos de pessoas. Féricos, semiféricos, metamorfos. Ó, tem vários aqui. Tem duendes. Mostra todas as casas de Midgard. E aí a gente tem a Casa de Terra e Sangue, que tem os metamorfos, humanos, bruxas, animais comuns. Casa de Céu e Sopro, que tem os... Gente, eu não sei falar os nomes direito, tá? Porque são muitos nomes diferentes. Malaquim, féricos, elementais, duendes e qualquer... Enfim. Casa de Muitas Águas tem os espíritos fluviais e aquele das águas sereias, bestas aquáticas. Casa de Chama e Sombra, que tem os Daemonaki, ceifadores, espectros, vampiros, daki, dragões e muitas outras coisas do mundo, assim, mais sombrio. Eu acho isso muito legal, porque ela meio que situa você numa história que não vai ser contada no livro. Então, basicamente, já teve uma guerra pra separar essas casas. Já teve vários outros... Já teve vários grupos de raças que foram penalizadas por isso. Por isso elas são escravos nesse livro. Então, meio que contextualiza você de uma coisa que nem conta no livro, basicamente. Cita alguma coisa por cima, mas não é a história central do livro. E eu curto muito isso. Porque simplesmente parece que a autora pensou em um universo inteiro, em um mundo inteiro, antes de criar a história. E não apenas jogou a história ali no livro. Ok, conta a história de Bryce, que ela vive com a sua melhor amiga num apartamento. E ela trabalha em uma loja de antiguidades. Loja não, é uma galeria de antiguidades. Só que não tem como eu falar pra vocês, né, a história completa. Por quê? Primeiro, os livros da Sarah J. Maxx são muito complexos. Então tem história em cima de história. Se eu falar uma coisa, vai dar spoiler da outra e aí ferrou. Segundo, exatamente por isso, vai dar spoiler. Enfim. O que acontece é que basicamente o livro conta a história de Bryce e Hunt, que é um anjo, que ele é escravo do governador. E você tem uma dívida a ser paga. E os dois começam uma busca implacável, a fim de descobrir o motivo de assassinatos que acontecem na Cidade da Lua Crescente. Gente, é muito complexo, né? Eu tentei explicar aqui, mas ele é muito complexo. O livro tem uma faixa etária, o que não costuma acontecer em muitos livros que eu leio. E eu até sou um pouco contra esse negócio de faixa etária. Porém, esse daqui tem a faixa etária e até com razão. Por quê? A Cotar e Trono de Vidro são séries infantos juvenis, mas pra juvenil adulto. Então tem uma base um pouco mais leve do que Cidade da Lua Crescente. É bom avisar que Cidade da Lua Crescente tem muitos gatilhos. Gatilhos relacionados a estupro, relacionados a suicídio, relacionado a drogas, sexo, enfim. É bem pesado essa questão, mas não é o ponto central da história. É bom avisar isso porque é por isso que tem essa faixa etária de 18 anos no livro. Porque o enredo em si, ele não é tão polêmico. Mas esses pontos que compõem o livro, que são sim essenciais pros fatos do livro, pras coisas que vão se desencadeando no livro, é importante ter esse 18 mais. Eu fiquei achando que eu ia demorar muito tempo pra ler isso, tá gente? Mas eu li basicamente em uma semana. Sério, tô sentindo saudade do livro já. Você que leu, comenta aqui embaixo qual foi sua parte preferida, qual seu personagem preferido. E o que você achou em relação aos outros livros da Sarah J. Maes que eu quero muito saber. O livro pra mim foi maravilhoso, embora eu ache que no começo eu demorei um pouco pra entrar nesse universo. Esse universo aqui, ele tem muitas coisas diferentes. Tem muitos nomes diferentes. Tem várias expressões que eles usam no livro, que a gente sabe que são típicas daquele mundo que a Sarah J. Maes criou pra lá. E a gente precisa que se acostumar com aquilo e ir entendendo onde eles se encaixam pra gente começar a entender. Virar a chavinha de que a gente tá naquele mundo e pra que serve cada expressão que eles falam. Uma coisa muito difícil de entender também é a hierarquia do local. Algumas são muito fáceis de você compreender, mas tem umas que você fica, tipo, precisando voltar um pouco pra entender melhor onde que fica o quê. E quem tá aí em cima de quem nessa hierarquia. No geral, eu amei o livro. Chegando no meio pro final, eu li descontroladamente e fiquei, tipo, até duas horas da manhã lendo. Eu tive que dormir às duas horas da manhã porque eu tinha coisa pra fazer no outro dia, porque senão eu ficaria virada à noite. E, enfim, terminei o livro, joguei o livro na parede, fiquei chateada no meio pro final. Ixi, gente, um monte de coisa, vocês sabem do que eu tô falando. E aí, fiquei pensando, ok, e o próximo livro? O que que tem de aberto pro próximo livro? O que que a gente pode se questionar para um próximo livro? E aí que você que não leu, para porque vai ter spoilers a partir de agora. Primeiro, eu queria falar que eu estou muito agradecida pela Sarah J. Maes ter finalizado o livro de um jeito que eu ia conseguir não surtar até o lançamento do próximo. E o livro, como vocês sabem, terminou de um jeito um pouco mais tranquilo, mas, claro, com muitos pontos em aberto. Gente, eu não... Desculpa se eu não falar os nomes certos, tá? É porque vocês sabem que os personagens da Sarah J. Maes, eles têm cada nome. É impossível você falar uma pronúncia certa disso aqui. Eu falo desse jeito que eu vou falar aqui, tá? Mas fiquem à vontade pra falar do jeito que vocês quiserem. Hunt acabou com a Bryce, o que eu achei ótimo, senão eu ia surtar. Ele tá livre, graças a Deus, então eles podem viver a vida que eles sempre sonharam. E aí ficaram os pontos em aberto. Meio que tudo se resolveu ali por cima. Muitas coisas foram abafadas, é óbvio. Mas ficaram alguns questionamentos que a gente vai discutir agora. E aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo quais outros pontos em aberto vocês acham que ficou no livro para se resolver nos próximos... nos próximos livros da saga. O primeiro ponto que eu fiquei muito intrigada e que eu só fiquei intrigada por causa do epílogo do livro é quem é o pai de Hunt. Porque durante o livro a gente sabe que ele nunca soube quem é o pai dele. A mãe, o nome da mãe não é revelado, mas a gente também sabe que ele conheceu a mãe e que ele amava muito. Mas o nome do pai nem o Hunt sabe. Só que a gente descobre que o Aidas, que é um dos príncipes lá do inferno, e a Jezibá, a bruxa, né, lá a dona da galeria onde a Bryce trabalha, eles sabem quem é o pai de Hunt. E também falam que Jezibá conhece muito bem o pai de Hunt. Quem é esse cara? Só que eu, por exemplo, não tenho nem a mínima noção de quem ele possa ser. Porque eu tô abrindo os pontos aqui em aberto para os próximos livros, mas eu não tenho nenhuma teoria criada, tá, gente? Porque a minha cabeça não funciona tão bem quanto a Sarah J.M.S. Então comenta aqui se você tem alguma teoria. Próximo ponto é o que os Astéry farão a partir de agora, com a Bryce principalmente. Porque a gente sabe que a Bryce recebeu uma ligação, né, do rei lá, enfim. Ele meio que deu a entender, fiquem quietos no seu canto, a gente libertou o Hunt, mas isso quer dizer que a gente espera que vocês não façam muito alarde, muita bagunça. Ou seja, eu acho que eles quiseram dizer uma coisa assim, fiquem na sua e não lutem por justiça. Porque é basicamente o que eles gostariam de fazer a partir de agora. Então eu acho que foi um pouco disso e eu quero muito saber qual que seria o próximo passo deles. Porque, gente, o ponto em aberto que já tá meio que fechado é que a gente sabe que a Bryce e o Hunt, eles não vão ficar sentados vendo injustiça na cidade inteira, como a gente conhece muito bem esses dois personagens. Eles, com certeza, principalmente o Bryce, se eles virem uma injustiça, eles vão tentar resolver. Próximo ponto em aberto é o que o rei outonal vai fazer com a Bryce. Agora que a gente sabe que a Bryce tem todo aquele poder, enfim, ainda tem o chifre tatuado na costa dela, ela é um poder, assim, se ela quiser, maior do que os Astéria. Até porque ela meio que sugou todos aqueles poderes da placa quando ela fez a descida. Deve ter muito mais poder dentro dela agora. Alguns poderes que, inclusive, ela desconhece, ela vai ter que aprender a controlar. Então, eu quero saber o que o rei outonal vai querer fazer, sabe? O Ruth, que é o irmão dela, eu não sei como é falar, tá? Ele já deu a entender que talvez ele quisesse casar ela com algum potencial marido bom pra fazer uma aliança boa. Mas é óbvio que a Bryce não vai aceitar, é porque ela não é dona de ninguém, enfim. Se ele vai aceitar que ela seja sua filha legítima, que palhaçada, hein? Ave Maria. Outro ponto em aberto é quem será o novo governador da cidade da Lua Crescente. A gente sabe que o Mika, né, foi aspirado pela Bryce. Que a Sandriel foi morta pelo Hunt. Então, basicamente, é meio que uma incógnita saber quem que será o próximo governador daquela cidade. Mas eu já adianto que coisa boa não deve ser. Falando já daquela conversa do Aydas com a Jezibá, o que que eles têm, né? Porque a gente não sabia da conexão deles até então. A gente só sabia da conexão do Aydas com a Bryce e da Jezibá com a Bryce. Mas não da Jezibá com o Aydas juntos. Como eles se conhecem, o que que eles têm em comum. E parece que eles têm uma relação bem amigável. Não foi uma conversa, assim, ríspida. Então, parece que eles são amigos, realmente. E que talvez eles tivessem de olho na Bryce, alguma coisa do tipo. Ruth e Hipaxia juntos. Pra quem não sabe, a Hipaxia é a filha da rainha das bruxas que faleceu. E agora ela tomou o lugar da mãe. Em toda aquela história do Ruth, conhecer ela na clínica. E a gente já sabe que meio que rola um clima. Eu quero muito saber o que que vai acontecer agora. Se talvez ele vai se apaixonar por ela. Se na realidade vai aceitar esse casamento arranjado. Enfim, pelo menos uma boa amiga eu acho que eles arranjaram. Porque ela, inclusive, é pra mim uma salvação. E já vai pra outro ponto em aberto que eu fiquei pensando. Será que a Hipaxia seria um ponto importante para uma revolução naquela cidade? Será que ela não seria um ponto... Uma ponta forte de um lado que possa suplantar uma possível revolução. Uma possível rebelião. Pra que aquela hierarquia e, tipo, preconceito com os seres inferiores pra eles. Acabe de uma vez. Então, eu acho que ela pode ser um ponto importante pra que isso aconteça nos próximos livros. Será que a Bryce vai ter realmente todos aqueles poderes das pessoas que colocaram a mão na placa? E principalmente daquelas pessoas que representam a Cidade da Lua Crescente? Porque eu acho que vai. Mas, eu ainda fico em dúvida, é claro. Porque eu acho que quando ela tocou na placa e fez a descida. Durante a descida ela tava se transformando em vários outros. Em lobo, com uma calda, enfim. Então, eu acredito que dentro dela tem um poder muito mais forte do que ela imagina. E ela tem, assim, um pouco de cada pessoa que vive na Cidade da Lua Crescente. O que faz dela, cara, muito, 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 muito forte. Até possivelmente forte pra destruir qualquer Astéria. E pra governar a Cidade. Porque, basicamente, todas aquelas pessoas vão entender que ela tem... Toda hora eu quero falar, Feire. Que a Bryce tem o poder de cada um deles. Então, meio que ela representa cada um deles, sabe? E ela é muito justa, muito sem preconceitos. Então, eu acredito que ela queira acabar com essa hierarquia. Será que, tipo, isso pode ser uma possível... Ai, vai ser tão lindo ter uma revolução. Uma rebelião. Vai ser lindo. Uma coisa que eu fiquei muito intrigada é que, quando a Bryce fez a descida e não voltou, antes mesmo dela fazer a descida, ela falou alguma coisa pro Hunt quando ele tava quase morrendo. E meio que confessou uma coisa pra ele. E aí, quando ela tava lá, morta, na descida, o Hunt fazia massagem cardíaca nela. E falava, não, agora você vai voltar pra responder, pra falar na minha cara o que você confessou ali quando eu tava morrendo. E eu fiquei pensando, ok, o que que é isso? Porque depois eles não falam o que que ela falou. A não ser que eu esteja enganada nisso. Ele correndo e nem viu o que que ela falou. Mas eu acho que ela não falou nada. Porque eu não vi. Será que eles são parceiros? Porque eu já vi indícios disso. Algumas coisas falando disso. É que, ai, agora a gente vai poder se trancar e fazer amor e tal por vários dias. E aí eu fiquei me perguntando se eles são parceiros. Porque se eles forem, vai ser lindo. O que me leva a outro ponto em aberto, pra finalizar esses pontos em aberto que eu acho que vão aparecer nos próximos livros. Nós tivemos hotes nesse livro, mas não tantos quanto eu imaginava. Me deixa muito intrigada. E a Bryce e o Hunt nunca chegaram mesmo no ápice do hot. Então eu fico me perguntando, será que a Sarah J. Maes está realmente guardando momentos extraordinários para os próximos livros? Ou será que não ter esses hotes chegando no ponto ápice significa alguma coisa entre a relação da Bryce e do Hunt? Eu acho que pode ter alguma coisa, embora eu ache que não vai ser uma coisa boa. se tiver algo. Mas eu chego a pensar isso. Será que não teve nenhum hot? Porque eles sempre... Teve dois hotes, hotes, assim, onde eles foram interrompidos os dois momentos. Será que ela quer falar alguma coisa? Tipo... Não sei. Ou será que ela está guardando momentos inesquecíveis para os próximos livros? Eu espero que seja isso encarecidamente, porque se tiver uma coisa que separe a Bryce e o Hunt, eu vou lá na porta da Sarah J. Maes. Vou mandar ela escrever outro livro juntando os dois. Se tiver alguma coisa. Bom, gente, esses foram os pontos em aberto que eu achei do livro da Cidade de Lua Crescente. Eu estou louca, louca, louca pelos próximos livros. Comenta aqui embaixo outros pontos em aberto que vocês acharam no livro. Eu quero muito saber. Vamos discutir aqui embaixo. Deixa também o que você achou do livro. Eu quero muito saber. Eu amei, inclusive. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.